No Rio de Janeiro acontece neste momento um ato político-cultural em defesa das empresas públicas brasileiras que estão ameaçadas com o governo interino de Michel Temer. Lula é o grande convidado da noite. Essa manifestação é o início de uma campanha nacional que tem como ideia básica, se é público, é para todos. Palestras, debates e ato público-cultural. Assim o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas lança no Rio de Janeiro, a campanha Se é Público é para Todos. As empresas estatais têm um papel fundamental no desenvolvimento do país, na prestação de serviços de qualidade e tal, e nós só vamos conseguir isso com as empresas públicas fortes. O papel que está hoje no Senado e na Câmara é para destruir, é para diminuir o papel das empresas públicas na sociedade brasileira e a gente não vai concordar com isso. Valorizar o que é público e discutir os perigos da agenda neoliberal que avança pelo país. O encontro discute o futuro, preocupado com o presente. A ânsia do governo interino em desmontar o Estado é aqui, preocupação de todos. Aquilo que pode ser usado por todos, sem prejuízo e sobretudo em benefício do uso comum, isso é o público. Então, por isso, a gente pensa em escolas públicas, saúde pública, as ruas são públicas. O próprio Estado é a instituição responsável pela gestão, pela organização e pela sustentação do que é público. Você veja que a Caixa Econômica Federal é quem financia o Minha Casa Minha Vida, que financia o Seguro Desemprego, o FGTS, o Banco do Brasil financia a agricultura, o BNDES, essas pequenas empresas. A Petrobras é uma das empresas que mais gera empregos no Brasil e que desenvolve para o nosso país tecnologias que até então eram impensáveis no momento em que se tinha a expectativa de privatizá-la. Então, quando você tem um governo golpista ilegítimo, que vem com uma agenda neoliberal, o que tem risco na realidade são milhares e milhares de benefícios que a sociedade brasileira tinha. O que está em jogo é a destruição do espaço do público, para que aquilo que hoje muitos têm acesso passe a ser privado, que aí poucos vão ter acesso. O momento mais esperado do encontro é a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como a presidenta Dilma Rousseff foi recebida na última quinta-feira, Lula será recepcionado com muito carinho e vontade de luta. Foi o maior presidente que o país já teve. Isso daí não é segredo para ninguém. Todo mundo, eu acho que o mundo inteiro reconhece isso com algumas exceções aqui no nosso país, né? Mas é óbvio que a gente vai receber ele com muito carinho, com muita tranquilidade também, né? Com muito amor, que ele merece muito amor de todo o povo brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.